Fala galerinha do YouTube, eu estava falando com vocês mais uma vez, pessoal estou aqui para demonstrar o que a gente ganhou muito dislike aí no vídeo, por conta que falaram que estraga o relógio e que danificava o relógio e falaram tanta coisa aí do vídeo, olha aí pessoal, mas vamos lá tirar a prova dos 9 aqui galerinha para vocês verem que o negócio mesmo funciona, agradecer a todos vocês aí que deram like no vídeo, mais de 6.100 likes o vídeo foi postado 13 de novembro de 2017, hoje é 16 de 1 de 2022 galerinha, olha só bem dizer 5 anos aí que a gente está com o relógio aqui intacto, olha só que maravilha pessoal, agradecer a todos vocês tá, realmente a técnica aí funciona, então eu só estou deixando aqui para vocês darem mais um like, se inscrever no canal, tá, é o mesmo relógio, só caiu a borrachinha daqui, também né pessoal, 5 anos, 5 anos de uso, perfeito estado fique com Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa super dica aí, fique com Deus, valeu galerinha tchau